Se eu chegar com carinho, eu sei que vai perceber Tô cheio de desejo de ficar, de conhecer Não disfarça-me, olha, você já se entregou Tarde demais, tarde demais Gosto do seu charme e o seu jeito de ser Dançando na balada pra me convencer Acredito em destino, foi ele quem fez Te achei e o seu coração eu não vou devolver Eu te quero pra sempre e sempre será Eu quero te amar, ficamos combinadas Sim, eu pra você, você, pra mim Tá comentado o nosso amor O mundo para pra nós dois ficamos combinadas Sim, eu pra você, você, pra mim Dançar juntinho com você Te amar até o amanhecer Gosto do seu charme e o seu jeito de ser Dançando na balada pra me convencer Acredito em destino, foi ele quem fez Te achei e o seu coração eu não vou devolver Eu te quero pra sempre e sempre será Eu quero te amar, eu quero te amar Eu quero te amar, ficamos combinadas Eu pra você, 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 pra mim Eu pra você, você, pra mim De amar até o amanhecer Combinado assim Combinado assim Eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar 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 Eu quero te amar, eu quero te amar